Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite. Essa é a nossa terceira parte da aula de Regime Permanente Sinoidal, onde nós vamos dar continuidade à aplicação das metodologias, dos teoremas de circuito, como TVNAM, Norto, Superposição, entre outras possibilidades que nós já se apropriamos ou aprendemos nos capítulos anteriores, agora aplicado na condição de frequência constante. Bom, iniciando aqui esta terceira parte de Regime Permanente Sinoidal, vamos logo aplicar o nosso teorema de TVNAM na condição de frequência constante. O que nós temos aqui? Com a ideia de TVNAM, eu vou substituir esse circuito por uma representação onde nós temos uma fonte, cuja tensão é a tensão de circuito aberto, e uma resistência, que é a resistência vista pela carga para todas as fontes independentes em repouso. Então, vamos lá, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é identificar as impedâncias. Quais são as impedâncias? Quais são os valores dessas impedâncias naquele circuito? Temos que calcular essas impedâncias. Uma vez calculadas, nós podemos escrever ou desenhar o nosso circuito dentro desta nova condição. Então, as impedâncias desse circuito. Qual a primeira impedância? A nossa impedância, aqui nós temos um ZR, um ZC e um ZL. O valor de ZR, naturalmente, vai ser o próprio R, cujo valor é igual a 200 Ohms. Então, se não altera a frequência, não muda o valor da impedância resistiva. Já o valor da impedância capacitiva, ela tem o valor de 1 dividido, dividido por JωC, cujo valor será igual a 1 dividido por J. Qual o valor da frequência? 160, 160. E qual o valor da capacitância? 50 microfarades. Então, 10 a menos 6 ali em particular. Fazendo essa multiplicação, nós aqui temos que o nosso ZC terá o valor de 1J sobe menos J. E fazendo o restante das contas aqui na calculadora, foi para o valor de 125 Ohms. Qual o valor da nossa impedância indutiva? Da nossa impedância indutiva é JωL, que vai ser J vezes a frequência, que é 160 radianos por segundo, vezes o L, que é 2,25. Fazendo essas contas aqui também na nossa calculadora, nós encontramos o nosso ZL com o valor de J360 Ohms. Pronto! Agora nós temos todas as nossas impedâncias calculadas. Como é que fica o circuito nessa nova condição? Ou seja, qual é a nossa representação agora do nosso circuito? O nosso circuito tem uma fonte, uma fonte independente de tensão, no caso em particular. Temos ainda uma impedância que é apresentada. Temos outra impedância logo em seguida, que é essa impedância capacitiva. Temos ainda uma impedância intermediária aqui, que é uma impedância indutiva, que por fim se conecta a esse ponto do circuito. E aqui nós temos o circuito. Quais são os valores? Aqui continua 200, já que não muda. Aqui vai ser o menos, essa é a impedância capacitiva, é menos J125. Menos J125. E essa é a nossa impedância indutiva, que é o J360. J360. O que nós sabemos mais ainda? Nós já sabemos muita coisa aqui, em particular. Aqui, 360. Nós sabemos também que o valor desta fonte, aqui no domínio fasorial, vai ser de 36 com ângulo zero. Já que nós não temos uma fase ali, e guardamos naturalmente a nossa frequência com o valor de 160 radianos por segundo. O que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar o valor, o valor desta tensão, que é a chamada tensão de circuito aberto. Que é a nossa tensão de Tvenan. Lembrando também, que a corrente que passa aqui, ela I é igual a zero. Consequentemente, consequentemente, a tensão que se encontra aqui, é o próprio VOC. Então, basta encontrar a tensão nesse ponto, que nós já encontramos a tensão desejada. Então, vamos encontrar essa tensão. Como encontrar essa tensão? Para encontrar essa tensão, basta a gente visualizar que nós temos um divisor de tensão aqui, em particular. Esse divisor de tensão, nos permite identificar o seguinte. Que é a nossa tensão de circuito aberto? A nossa tensão de circuito aberto vai ser dada por tensão de circuito aberto, é o valor de J360, 360, dividido por J360, mais a resistência, 200, vezes a fonte, que é 36 ângulo de zero. Fazendo este cálculo, nós chegamos ao valor que VOC tem o valor de 31,5 com ângulo de 29,1 graus. Ou, no domínio do tempo, nós podemos escrever essa tensão VOC como 31,5 cosseno de 160T mais 29,1 graus. E aí, é a nossa tensão. Mas, para encontrar o modelo de TVNAM, nós encontramos essa tensão aqui, em particular. Então, isso aqui já está ok. Agora, nós precisamos encontrar essa resistência. Como encontrar essa resistência? Para encontrar essa resistência de TVNAM, nós vamos precisar fechar um curto-circuito aqui e observar a resistência vista por este ponto. Obviamente, esta faz parte desta visão. Então, nessas condições, este valor de resistência, que é a nossa resistência de TVNAM, vai ser dada por menos J125, mais o paralelo de 200, em paralelo com J360. Fazendo esta operação, nós encontramos aqui que o nosso R de TVNAM é igual a menos J125, mais, desenvolvendo este outro valor aqui, na calculadora, naturalmente, deu 152,8, mais J84,9. Somando todo mundo, R de TVNAM será igual a 152,8, menos J2. 40,1. Se for colocar na forma fasorial, o valor de RT faz muito sentido, porque normalmente a gente some e subtrai resistências, mas seria um valor de 158,0 com ângulo de menos 14,7. Só para praticar. Então, o que nós temos aqui? O valor da nossa tensão de TVNAM no domínio fasorial, aqui está. No domínio fasorial, a nossa resistência de TVNAM aqui encontrada. Pronto, determinado o modelo de TVNAM. Agora, vamos para este exemplo buscar o modelo de Norton. O que nós temos aqui? O que nós podemos aplicar aqui para encontrar o modelo de Norton? Nós temos muitas possibilidades. Nós vamos aplicar aqui a nossa análise de malhas, onde nós temos aqui uma corrente I1. E o que o modelo de Norton busca efetivamente identificar? É um modelo onde nós temos aqui uma corrente de curto-circuito, que é esta corrente aqui em particular, que passa aqui nesse bracinho, ISC, e nós queremos substituir este circuito por este circuito aqui. Para fazer isso, nós precisamos desta corrente de curto-circuito e da resistência vista pela carga. Nós temos uma fonte dependente aqui, e temos estes dois circuitos aqui com I1 e I2, já sabendo que o nosso I2 é o próprio valor de corrente de circuito. Se a gente posicionar alguns polos aqui nessas nossas impedâncias, observe que as impedâncias já estão no domínio de origem permanecer noidal. Nós podemos observar que o nosso IA, que é esta corrente de controle, vai ser igual a I1 menos I2. Deixe ela aí guardada. E vamos buscar equacionar o nosso problema. Nós temos duas correntes, duas correntes aí para circular. Fazendo a primeira corrente, a nossa I1, o que nós teríamos aqui? Menos 10 com ângulo não está muito claro, mas aquele ângulo é 30 graus. Menos 30 vezes I1 menos menos 5 vezes IA. E agora, naquele bracinho nós temos mais, só que é menos, porque é J25, menos J 25 25 vezes I1 menos I2 é igual a zero. Nós podemos fazer, substituir o nosso IA pelo valor ali esperado e passar o nosso 10 lá para o final. aí nós vamos ficar aqui com menos menos 30 menos 30 I1 menos 5 vezes IA. IA é o quê? É I1 menos I2 I1 menos I2 menos 25 menos J25 vezes I1 menos I2 é igual agora a 10 ângulo de 30. Organizando essas coisas aqui, nós temos que o I1 aqui tem um 5 I1 aqui menos 5 I1 isso na parte real e aqui tem menos 30 I1. Só que, na verdade, na verdade, ainda temos aqui, nós temos aqui menos J25 I1. Então, se a gente somar essas criaturas, uma questão importante, esse aqui é mais 30. Se a gente somar essas criaturas, porque ficou menos 10, mais 30, eu estou no polo positivo. se a gente somar essas duas criaturas aqui, vai dar 25 na parte real do I1 e o I1 ainda tem essa outra parte imaginária que é menos J25. Isso para o I1. Para o I2, nós temos a parte real do I2 aqui. Fica com menos 5 vezes menos I2, então vai ser o próprio 5. Então, essa parte real. E aí, a parte imaginária do I2, nós temos o que? Nós temos aqui menos J25 vezes menos I2. Então, mais J25 I2 é igual a 10 ângulo de 30. Então, essa é a nossa equação que rege o comportamento da primeira malha. Vamos para a segunda malha. A malha agora é da corrente I2. Essa é mais direta, que vai ser 50 vezes I2, menos. Menos, menos com menos vai dar mais, não é mais, porque agora nós temos J25 ali. J vezes 25 vezes I1 menos I2 é igual a zero. organizando isso aqui na parte, com relação a I1, nós temos J25 I1 e com relação a I2, nós vamos ter mais 50 menos menos J25 I2 igual a zero. Então, o que essas equações nos mostram aqui? Nos mostram que nós podemos montar o seguinte sistema, onde nós temos as seguintes condições. Aqui nós temos particularmente, nós vamos pegar a nossa primeira equação, esta equação aqui, aqui apresentada, onde nós temos o seguinte, os valores de 25, 25 menos J25. A segunda equação, o segundo termo multiplicador vai ser o 5 mais J25. Aqui embaixo nós temos menos J25 E por fim, nós temos aqui o nosso 50 50 menos J25. Este aqui, multiplicando, multiplicando o valor de I1 e I2 vai nos levar vai nos levar a condição de 10 ângulo de 30 10 ângulo de 30 e 0. Revisando tudo aqui, eu acho que seja isso mesmo, 50 menos J J25 menos 25 Este aqui é mais 25 porque nós temos aqui mais J25 50 menos 25 Este aqui 25 e aí estão as duas equações apresentadas. O que nós precisamos fazer agora? Encontrar a solução basta eu inverter esta aqui e multiplicar por esta que nós vamos encontrar os seguintes valores o nosso I1 o nosso I1 tem o valor de 024 com ângulo 61 com ângulo de 61 61 graus o nosso I2 tem o valor de 0,11 com ângulo de menos 2 graus e o nosso IEC que é igual ao nosso I2 é exatamente o 0,11 com ângulo de menos 2 graus e como é que fica agora o nosso circuito para encontrar a nossa o nosso modelo em particular para encontrar a nossa resistência de Norton nós podemos colocar aqui uma fonte e uma corrente virtual e buscar desenvolver ou nós podemos calcular a tensão de Tevenan e a partir dela dividir pelo valor da corrente curto-circuito e encontrar a resistência desejada então vamos neste caminho para encontrar a nossa resistência de Tevenan o nosso circuito passa a ser o seguinte nós temos aqui uma resistência temos aqui a nossa fonte dependente e temos mais uma outra resistência naturalmente existe aqui um capacitor um capacitor e nós precisamos saber para quais valores aqui nós temos 30 aqui nós temos menos e mais 50 e A a corrente A está aqui presente temos ainda o valor de menos J de menos J 25 ohms nessa 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 pendância capacitiva e mais 50 ohms aqui o que nós precisamos encontrar o valor da tensão neste ponto que é a tensão de Tevenan porém ela também é exatamente o mesmo valor neste ponto já que a corrente que passa nesse bracinho ela é zero por essa corrente ser zero não tem queda de tensão nessa resistência e ela passa a estar ali presente como encontrar esse valor ainda temos a fonte qual o valor da fonte o valor da fonte é 10 com ângulo 30 como encontrar este valor nós podemos aqui buscar esse valor da seguinte forma fazendo aqui uma um circuito aqui nós vamos ter a própria corrente A e aqui nós sabemos que o valor de V de Tevenan vai ser igual a menos menos J25 vezes o IA então se eu encontrar o valor de A nós temos o valor da tensão de Tevenan para encontrar o valor de A vamos circular nesta malha então vamos atrás do valor de A para o valor de A nós podemos fazer menos 10 menos 10 ângulo de 30 mais 30 vezes IA mais 30 vezes IA menos 5 IA agora eu tenho este bracinho aqui que vai ser menos J 25 vezes IA é igual a zero daqui nós já conseguimos tirar IA porque nós vamos saber o seguinte que o nosso colocando em evidência aqui nós podemos dizer que o IA tem 30 aqui tem 5 então vai ser 25 aqui nós temos menos J25 IA é igual a 10 com ângulo de 30 consequentemente o nosso IA que é 10 ângulo de 30 dividido por 25 menos J vai ser fazendo as contas aqui se nada estiver errado vai ser o valor de 0 28 com ângulo com ângulo de de 75 graus qual o valor do nosso VA o nosso VA terá o valor de menos J25 vezes o valor do IA que é igual a 0,28 com ângulo com ângulo de 75 graus isso performa aqui no caso um VA igual a 7,07 com ângulo de menos 15 graus consequência disso consequência disso que o nosso RN que é a resistência de Norton é o valor desta tensão que é o 7,07 com ângulo de menos 15 dividido dividido por pela corrente de curto circuito que é o 0,11 0,11 com ângulo de 2 ou melhor menos 2 graus daqui implica que o nosso R de TV terá valor de 64,3 com ângulo de de menos 13 graus como é que ficará o nosso circuito então o nosso modelo de Norton aqui em particular ele tem uma fonte de corrente independente que se conecta em paralelo a uma impedância esta impedância aqui presente esta impedância e com o valor da fonte qual o valor da fonte é o 0,11 0,11 com ângulo de 2 graus e qual o valor da resistência aqui é o 64,3 64,3 com ângulo de menos 13 graus e aí está o nosso modelo de Norton para o circuito em questão Neste exemplo vamos aplicar a superposição na condição em regime permanecianoidal como fazer nós temos aqui duas fontes independentes duas fontes consonoidais que apresentam frequências diferentes nós precisamos resolver para cada um desse circuito o nosso problema e depois somar as suas soluções por serem ideais qual é o circuito 1 qual é a característica do circuito 1 no circuito 1 nós temos o seguinte nós temos aqui a nossa fonte eu vou colocar a outra fonte de repouso uma fonte de tensão e repouso ela se manifesta como um curto circuito e nessa outra ponta aqui nós temos aqui o nosso indutor aqui intermediariamente um resistor e obviamente por esta segunda fonte está em repouso nós temos aqui um curto circuito quais quais os valores aqui associados nós temos para nossa impedância impedância capacitiva o valor de a ser calculado nós temos aqui no circuito 2 no circuito 2 a seguinte representação aqui nós vamos ter um curto circuito este capacitor estará presente aqui nós temos aqui um valor da nossa impedância e neste ponto em particular está a nossa fonte 2 na verdade é uma fonte de tensão independente aqui está a fonte 2 temos ainda aqui uma resistência a resistência nós já sabemos o valor ela se mantém 8 ohms as outras duas é que nós vamos ter que calcular o valor também da nossa fonte aqui presente dessa V1 de T ela tem o valor de 20 cosseno de 50 T logo o nosso fasor V1 vai ser 20 com ângulo zero e a frequência 50 50 e a frequência 50 então 20 com ângulo zero e a frequência aqui igual a 50 radianos por segundo nessa outra aqui a tensão V2 de T tem o valor de 20 também como amplitude porém é o cosseno de 10 T assim nós temos que V2 tem o valor de 20 com ângulo zero nós temos as seguintes impedâncias aqui ZC ZL ZC e ZL só que elas tem valores diferentes nesses dois circuitos aqui seriam ZC 1 ZL 1 ZC 2 ZL 2 já que essas impedâncias elas são dependentes da frequência como nós temos duas frequências diferentes isso acaba tendo valores diferentes vamos buscar para o circuito 1 para o circuito 1 nós sabemos que ZR é igual a 8 ohms então este é pacífico não tem problema já o ZC é igual a 1 dividido por J ômega C que vai ser igual a 1 dividido por J vezes a frequência que no caso é particular 50 vezes C que tem o valor de 2 2 milifarades então é 2 vezes 10 a menos 3 aqui vai aplicar em menos J 10 então essa aqui tem o valor de menos J 10 que é o nosso primeiro circuito já que a nossa impedância ela tem valor dependente da frequência então menos J 10 ohms o nosso ZL qual o valor do nosso ZL o nosso ZL vai ser igual a a J J ômega L que tem por sua vez o valor de J 50 vezes L cujo valor é 150 vezes 10 a menos 3 isso aqui vai me dar o valor de J 7,5 J 7,5 ohms então neste caso em particular nós temos J 7,5 ohms e por fim qual o valor da tensão qual o nosso objetivo que nós falamos aqui tardiamente é encontrar o valor dessa tensão que é a tensão que se encontra nesse resistor aqui nós vamos ter a tensão para o circuito 1 aqui nós vamos ter a tensão para o circuito 2 consequência disso a tensão aí em questão essa tensão para o circuito 1 que é o nosso VO 1 vai ser um divisor de tensão aqui nós temos em paralelo esses dois em série com este outro então a nossa operação passa a ser a seguinte nós temos aqui vou botar aqui como o nosso ZR e a operação a ser feita é o paralelo de ZL ZL em paralelo em paralelo com ZR dividido dividido por ZL em paralelo com ZR mais ZC vezes a tensão V1 a tensão V1 esse valor aqui calculado aqui previamente vai nos dar o valor de 15 vírgula 5 com ângulo em 104 vírgula 9 graus 4 9 graus para o circuito 2 raciocínio similar porém no circuito 2 nós temos ZR se mantém com 8 ohms já o ZC vai ser igual a 1 dividido por J ômega C que será igual a 1 dividido por J frequência agora aqui é quanto? frequência aqui agora é 10 10 vezes o valor o capacitor não muda 10 a menos 3 daqui nós tiramos esse valor vai ser menos menos J 50 ohms o nosso ZL J ômega L que vai ser J vezes 10 vezes L que continua com o mesmo valor é igual a 150 vezes 10 a menos 3 daqui nós tiramos que isso vai ser J porque nós temos 2 e 2 1,5 1,5 ohms consequentemente nós já podemos colocar aqui que o nosso ZC aqui é 8 já sabia esse aqui vai ser J 1,5 ohms e esse outro aqui menos J 50 temos também um divisor de tensão aqui presente aonde naturalmente esse é o nosso ZR e nesse divisor de tensão podemos escrever que a nossa tensão de saída é dada por ZC em paralelo com ZR dividido este aqui é um ZL por ZC em paralelo com ZR mais ZL vezes a tensão V2 daqui tiramos que o nosso VO2 fazendo previamente essa operação deu 20,24 com o ângulo com o ângulo de menos 10,94 graus agora basta a gente somar pela superposição pela super posição basta somar a nossa tensão de saída é igual a nossa tensão é igual a nossa é igual a 15,74,9 mais 20,24 com o ângulo de menos 10,94 não é isso? não é isso não porque nós não podemos realizar essa operação essa operação está proibida já que eles tem frequências diferentes o que nós temos que fazer é converter o nosso V1 para o domínio do tempo por exemplo ali vai ser 15,5 cosseno na frequência ali presente que é 50T mais o ângulo que é de 104 104,9 graus temos o nosso VO2 que é igual a 20,24 com o ângulo de 10T mais na verdade a frequência 10T mais o ângulo de menos 10,94 graus e a nossa tensão de saída vai ser a tensão 1 mais a tensão 2 observem que são duas harmônicas duas componentes frequenciais diferentes que estão aqui neste processo em questão diagrama fasorial vamos mostrar o que que isso representa aqui nos nossos fasores nós já antecipamos isso em casos anteriores lá na primeira aula mas aqui nós vamos aplicar a um circuito temos aqui as fases na verdade temos um circuito com a fonte de corrente uma resistência inductor ou capacitor que está aqui reproduzida em um exemplo então vamos entender a seguinte logística vamos entender essas equações aqui então vamos primeiro desenvolver essas equações então o que que nós temos aqui como a fase partindo o ponto de partida a nossa fase para a nossa corrente imagina que eu tenho uma corrente circulando uma corrente circulando neste circuito uma corrente aqui circulando e essa corrente por simplicidade ela vai ter o valor desse vetor ela vai ter o valor de i com ângulo zero por simplicidade ela tem um vetor com ângulo zero está na origem essa corrente para a nossa resistência qual seria o raciocínio para a nossa resistência considerando que essa está na origem para a nossa resistência uma tensão considerando a resistência considerando a resistência a tensão em uma resistência é dado por r vezes i daqui nós implicamos que será igual a nossa tensão será igual a um módulo de r com ângulo zero vezes i com ângulo zero deduzimos claramente que a tensão vr é dada por r já que aqui é zero e o módulo de r é o próprio r vezes i com ângulo zero em outras palavras a tensão na resistência tem a mesma fase da corrente dela então assim a resistência não aplica mudança de fase a fase se mantém se mantém associada na mesma fase agora se eu for considerar um indutor o que nós temos para o indutor nós temos que para o indutor para o indutor a tensão é dada por j ômega l vezes i que é igual ao módulo de j ômega l na verdade o módulo de j ômega l com ângulo esse j aqui presente em pique em um ângulo de 90 graus vezes i com ângulo de zero assim nós podemos aqui equacionar que o nosso vl o nosso vl terá a seguinte representação vai ter j li todos esses constantes vezes um ângulo aqui em presente de zero mais 90 90 graus o que que isso implica isso implica que a nossa tensão no indutor ela está 90 graus à frente da tensão na corrente neste mesmo indutor então o indutor gera uma defasagem na verdade ele fica com a tensão 90 graus à frente se for um capacitor qual o cenário para um capacitor o cenário para um capacitor é a tensão no capacitor é igual a 1 sobre j ômega c vezes a corrente isso aqui vai nos dar na verdade o valor de i dividido pelo módulo de j ômega c essa fase aqui vai ser menos 90 já que o ângulo está o j está na parte inferior menos 90 na verdade eu posso colocar assim vai ser 1 sobre o módulo de j ômega c com ângulo de 90 menos 90 vezes i com ângulo de 0 fazendo esta operação nós temos que a tensão no capacitor no capacitor é dada por i dividido por ômega c vezes vezes na verdade com ângulo de menos 90 graus então aqui particularmente a tensão no capacitor está menos 90 graus com relação a corrente neste mesmo dispositivo se a gente fosse desenhar um diagrama fasorial aqui para facilitar essa ideia nós teríamos o seguinte fazendo aqui um pequeno diagrama para dar uma ideia para vocês de como isso se encontra se por exemplo nós temos aqui o nosso i o nosso i está aqui este é o i com ângulo zero onde estaria por exemplo o nosso vr o nosso vr estaria em fase com ele obviamente ele pode ser maior ou menor mas certamente estaria em fase e aqui seria o nosso vr que é dado por r i com ângulo zero então nós temos o nosso vr dado por r vezes i com ângulo zero zero se a gente tiver aqui por exemplo um vc onde é que estaria o vc o vc estaria aqui já que ele está menos 90 graus com a rendição à corrente e aí nós temos o nosso vc dado por i ômega c com ângulo de menos 90 graus e aonde estaria o nosso vl o nosso vl estaria mais 90 graus e aqui está o nosso vl que é dado por ômega l i com ângulo de mais 90 como equacionar isso aqui graficamente só temos que ver da seguinte forma eu tenho aqui a soma desses dois fazores me levando a este fazor posso ver aqui a soma desses outros dois fazores me levando a este aqui também e agora eu posso traçar uma paralela aqui outra paralela aqui e o nosso fazor resultante este fazor aqui é a soma de vr mais vc mais vl obviamente obviamente neste circuito em questão o nosso vs que é a tensão dessa fonte de corrente é igual ao vr mais vc mais vl e aí está caracterizado vamos aqui agora buscar equacionar este problema com valores com os valores ali em questão o primeiro ponto que nós precisamos definir é calcular o valor das impedâncias e quais são esses valores então eu tenho aqui uma impedância zr aqui uma impedância zl e uma impedância zc o nosso para este circuito o nosso zr é igual ao próprio r e o r tem valor de 80 ohms então sem segredos e nós já sabemos que ele vai estar em fase com a corrente o nosso zl tem o valor de j vezes ômega qual o valor da frequência é 10 vezes 10 vezes o valor do indutor qual o valor do indutor do l l tem valor de 8 logo aqui já caracteriza como j 80 ohms e o nosso último componente é o zc que é igual a 1 dividido por j frequência é a mesma 10 e a o valor desse capacitor é 5 vezes 10 a menos 3 aqui vai ser igual a 5 vezes 10 vai dar 100 dividido por 5 só que ele está embaixo aqui o j menos j 20 menos j 20 ohms aí nós já temos os valores das impedâncias por que nós temos mais que encontrar vamos agora encontrar os valores das tensões qual o valor da tensão vr o valor da tensão vr vai ser nada mais nada menos do que o nosso r vezes a corrente qual é a corrente então vamos colocar o valor da corrente aqui para que a gente possa multiplicar a corrente tem o valor de 025 que é 1 quarto este valor aqui fasorialmente com o ângulo de 0 graus então 1 quarto com o ângulo de 0 graus é o 025 ângulo de 10 a frequência obviamente nós sabemos que é igual a 10 radianos por segundo logo o vr vai ser 80 vezes 1 quarto com ângulo 0 então vai ser 20 com ângulo 0 então não tenho que especular o nosso vl vai ser j80 vezes 1 quarto com ângulo 0 de 0 logo o nosso zl vai ser igual a 80 dividido por 4 é 20 como eu tenho j e lembrando que o j representa um ângulo de 90 aqui está o j de 90 então esse aqui vai ser 20 com ângulo de mais 90 graus e por último nós temos o zc que vai ser o menos 20 vezes 1 quarto aqui vai dar 5 5 como o ângulo aqui está em menos j vai ser 5 com ângulo de menos 90 na verdade isso aqui não é o zl é o vl esse aqui não é o zl que eu já até calculei esses valores anteriormente esse aqui é a tensão no edutor e aqui a tensão no capacitor aqui menos 90 graus como é que seria o nosso fator aqui em particular então nós teríamos aqui o seguinte fazendo aqui uma métrica vou colocar em 5 5 10 15 20 5 10 15 20 menos 5 menos 10 menos 15 menos 20 qual o valor da corrente? a corrente é pequenininha então nós temos aqui uma corrente que não chega a um quarto de um então a corrente aqui está até grande mas aqui é a corrente essa corrente tem um valor de i de um quarto com ângulo zero mas qual o valor da tensão da tensão do nosso resistor? ela vai até 20 então ela chegou aqui este é 20 cada passo desse aqui é 5 então aqui está a nossa tensão Vr dado por 20 ângulo zero qual o valor da tensão no capacitor? essa pequenininha aqui essa tensão pequenininha que vai ser 5 com ângulo de menos 90 menos 90 e qual o valor da tensão do indutor? ela já vai em 20 aqui 5 10 15 vai em 20 aqui aonde nós temos aqui 20 com ângulo de 90 então esta é a tensão do indutor 20 com ângulo de 90 da mesma forma nós podemos aqui encontrar um somatório gráfico nós temos este pedacinho que vai nos dar este vetor nós temos este outro aqui que vai nos dar este vetor agora nós podemos esticar este aqui paralelo e esticar este outro aqui em paralelo e a resultante desse somatório vai ser o vetor vr mais vl mais vc sabendo naturalmente que o valor da tensão ali em questão o nosso vs tem este valor vamos fazer aqui ao lado que nós sabemos que o nosso vs tem o valor de vr mais vl mais vc logo vs é igual a vr 20 com ângulo com ângulo com ângulo mais vl 20 com ângulo 90 mais vc mais 5 com ângulo menos 90 fazendo esta operação nós encontramos temos que um vs que um vs que um vs é dado por aquelas duas formas vs é dado por 25 com ângulo de 36.9 ou vs é igual a 25 cosseno na frequência ali presente que é 10t mais o ângulo de 36.9 graus e aí está o nosso resultado tanto fasorialmente quanto no domínio do tempo agora nós temos um circuito para resolver e a resposta completa ele nos passa aqui uma recomendação um protocolo para a gente fazer isso mas vamos buscar uma outra solução já que nós temos muitas soluções ele fala represente o circuito por equações diferenciais acha a solução da equação homogênea acha a solução da equação particular some as duas soluções e aplica as condições de contorno que você encontra a sua solução é um protocolo típico da solução de equação diferencial mas vamos fazer diferente vamos fazer aqui baseado em Laplace bom que a gente revisa então aqui está o nosso circuito o primeiro ponto que a gente precisa encontrar é a nossa condição inicial ele foi ligado a muito tempo no infinito e t em t menor que zero ou t de zero menos ele está em regime permanente senoidal então vamos encontrar o valor o valor desta tensão em t igual a zero a partir da função em regime permanente senoidal primeiro nós temos aqui o nosso capacitor qual o valor de zc para esse capacitor é 1 sobre j ômega c que vai ser 1 sobre j vezes 5 que é a frequência vezes c que é 50 vezes 10 a menos 3 logo zc aqui fazendo essa conta vai ser igual a 100 dividido por 25 e vai ser iu j só menos j 4 ohms então deixa aqui guardado a nossa impedância então vamos para t menor que zero em t menor que zero como é que esse circuito se comporta em t menor que zero esse circuito em particular ele tem a seguinte característica essa chave está aberta logo nós temos aqui uma resistência outra resistência e uma capacitância um capacitor um capacitor quais os valores 2 ohms 2 ohms e a gente acabou de calcular o capacitor tem o valor de menos j4 e essa fonte é 12 5t então ela vai ser 12 com ângulo zero nós queremos saber o valor da tensão aqui neste ponto aqui nós temos um divisor de tensão muito simples basta a gente fazer que a tensão de saída é igual a menos j4 dividido por menos j4 mais 4 vezes 12 com ângulo zero fazendo essa operação a tensão de saída vai ser o valor de 8,49 com ângulo de menos 45 graus no domínio do tempo v zero de t é igual a 8 vírgula 49 corseno da frequência ali em questão que é igual a 5t 5t menos 45 graus perfeito qual o valor de t igual a zero basta fazer 8,49 cosseno de menos 45 e aí nós temos o valor para t para t igual a para t maior que zero nós vamos calcular primeiro o nosso v de zero que é a condição inicial a condição inicial é 8,49 vezes o corseno de 5 vezes zero menos 45 graus fazendo essa conta a nossa tensão inicial foi para 6 vírgula zero volts então esta é a nossa condição inicial e qual o circuito nessa nova condição o circuito nessa nova condição ele está da seguinte forma nós temos aqui uma fonte a mesma fonte nós temos uma resistência que foi curto circuitada sobrou uma outra resistência que se conecta ao nosso capacitor mas vamos usar Laplace para resolver isso aqui em Laplace essa fonte aqui vai ser a minha fonte VS essa resistência vai ser 2 ohms no mesmo jeito 2 já o nosso capacitor qual o valor do capacitor para Laplace para Laplace o nosso capacitor tem o valor de 1 sobre SC que é igual a 1 sobre S vezes até um outro S aqui sobre SC que é igual a 1 sobre S vezes 50 vezes 10 a menos 3 que vai ser igual a 100 dividido por 5 20 20 20 sobre S S então aqui nós temos o valor de 20 sobre S aqui presente e lembrando que ele tem uma condição inicial logo nós vamos ter uma fonte aqui e essa fonte tem o valor da condição inicial 6 sobre S então aqui nós temos uma fonte com essa tensão e aqui é toda a nossa tensão de saída a nossa tensão de saída o que nós podemos fazer nós podemos agora aplicar a análise nodal então é que tudo se mistura a análise nodal a corrente que chega nesse nó é igual a corrente que desce aqui e aqui nós temos a nossa análise nodal considerando a nossa referência como este ponto aqui aplicando a análise nodal nós vimos que V1 eu quero saber o valor de VO V de entrada menos a tensão de saída sobre 2 é a corrente que chega menos essa corrente que sai que é igual porque esse ponto VO é o mesmo valor da tensão que está aqui em cima como ela é o mesmo valor nós podemos aqui escrever 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 aqui VO menos 6 sobre S dividido por 20 sobre S é igual a 0 só quem é VI? aí é que está VI que é a tensão de entrada é dada por 12 cos d5t o que implica que VI no domínio de Laplace será igual a 12 vezes S S dividido por S ao quadrado mais 25 daí nós podemos escrever essa equação toda como 12 vezes S sobre S ao quadrado mais 25 menos a tensão VO Dividido por 2 menos tensão VO menos 6 sobre S sobre S dividido dividido por 20 sobre S é igual a 0 agora é só calcular e como calcular nós fazemos da seguinte forma nós podemos ir lá no oufra alfa inserir essa equação só lembrando aqui nós vamos lá no oufra alfa insere essa linda equação aí presente e ele vai nos devolver ele vai nos devolver esta outra equação vai nos devolver a tensão de saída tensão de saída é igual a menos 18 dividido por 5 vezes S mais 10 mais 24 dividido por 5 vezes 5 sobre S ao quadrado mais 25 25 mais 2 vezes S dividido por S ao quadrado mais 25 já está separado em frações parciais agora nós podemos encontrar o valor no domínio do tempo que a nossa tensão aqui em particular e já nossa solução completa será dada por menos 18 dividido por 5 é elevado a menos 10T primeiro termo mais segundo termo aqui 24 dividido por 5 vezes o seno no caso em particular 1 seno de 5T seno de 5T mais 24 vezes 2 48 sobre 5 um cosseno de 5T então para para T maior que zero esta é a expressão que acredito ser igual esta aqui em questão esta primeira é a solução para T menor que zero e esta segunda para T maior que zero e é a solução completa do circuito